Oi colegas, bora pra mais um que? A hora do sofá, aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito frufrufru rosa, que vocês se jogam aqui no sofazão, então vem todo mundo, se joga no sofazão da Tia Adri, pode pular, pode fazer o que vocês quiserem, pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa, só joguei e bora fofocar da vida do povo, vamos falar de Big Body, gente, gente, olha, várias coisas acontecendo, tem uma coisa aí sobre Juliette, que eu preciso conversar com vocês, que eu ia fazer o vídeo ontem, mas ontem tiveram quatro vídeos aqui no canal, gente, muita coisa acontecendo, inclusive de BBB, então eu resolvi deixar esse assunto pra gente conversar hoje. Antes de falar da Ju, gente, né, Thaís foi eliminada, glória a Deus, aleluia, irmãos, mas, gente, é muito louco como a Thaís, não sei, é outra pessoa aqui fora, até ela foi na Ana Maria Braga hoje, e a Ana Maria mostrou pra todo mundo o vídeo que a Thaís fez pra se inscrever pro Big Brother, gente, a desenvoltura dela, o jeito que ela falava, não parecia nada a Thaís que a gente viu nesses três meses, que não conseguia falar, que ficava calada, e aí muitas vezes falaram, ela é tímida, tal, gente, não era só no ao vivo que a Thaís não desenvolvia, nos 24 horas, tudo, quem assistia o pay-per-view, ela não desenvolvia, até nas conversas com o Fiuk, no relacionamento deles, o Fiuk falava, ela ficava, tipo, parada, cara, eu não sei o que acontece, mas se vocês verem o vídeo da Thaís pra entrar no BBB, é outra pessoa, e aí a Thaís também foi nos stories, como é outra pessoa, desenvoltura, falando, é outra pessoa. Não sei, gente, é muito estranho, eu não consigo entender quem é a Thaís, se é a Thaís de verdade, é a Thaís que a gente viu no Big Body, ou se é a Thaís, essa Thaís aqui de fora, e é a Thaís do vídeo, que mandou pro BBB e tal, que realmente são outras pessoas. Viih Tube, gente, já tá ótima! Pergunta se Viih Tube deixou escorrer uma lagriminha depois da saída da Thaís. Nada, colegas! Vitória, é Thaís? Thaís, quem és tu? Nunca nem vi! Tá lá numa Boas, falando sobre jogo para um, porque isso Viih Tube sabe fazer muito bem, né, colegas? Viih Tube sabe falar de jogo, e mexer na cabeça do povo, e manipular, nem se ela é boa, né, gente? E tá lá falando de jogo, é ela, Juliette, claro que Viih Tube se aproximou de Juliette, mas isso a gente já sabia, né, o que é uma pena, porque eu acho que agora vai ficar muito mais difícil da Ju enxergar a Vitória, gente. Eu acho que ela vai ficar cega, eu acho que elas vão ficar muito unidas nessa reta final, porque a Viih Tube tá perdendo todo mundo, né, gente? Perdeu a Thaís e tal, então ela vai grudar na Juliette. Só que eu acho muito ruim pra Juliette, porque eu queria que a Juliette visse quem era a Vitória, e a Juliette tava começando a ver quem era a Vitória, só que aí a Thaís saiu, a Viih Tube vai grudar na Juliette. Viih Tube nem fala mais de Thaís, tá ótima, maravilhosa, não chorou mais. Pra quem teve aquele show de lágrimas que não saiu, só joguei no programa de ontem, né, gente? Pra quem ajoelhou da grama e fez toda aquela seda de novela mexicana. Meu Deus, Maria Joaquina, Cirilo. Não, Viih Tube estava pleníssima. E aí, gente, hoje tem festa, né, vamos ver o que vai acontecer nessa festa. Acho que vai ser uma festa de boa, não acho que vai dar barraco nem nada. Arthur, gente, jogou com o Viih Tube, ele jogou com ela falando que ele votou numa pessoa, mas na verdade não foi a pessoa que ele votou, pra ver como que ela ia passar esse telefone sem fio, como ela ia passar a informação e ela realmente passou a informação pro povo. Então, assim, eu espero que alguém essa semana bote Viih Tube, gente. A gente tem que tirar Viih Tube, mas não sei, cara, ela é muito manipuladora, ela faz a cabeça do povo, ai, é muito delicado, gente. Mas não aconteceu nada demais hoje ainda, pelo menos não por enquanto. Se acontecer, eu venho contar pra vocês. Agora vamos falar de Juliette. Olha, gente, eu não sei o que que tá acontecendo com relação à Rede Globo e a Ju, né? Me parece que a Rede Globo tá um pouco incomodada com esse favoritismo da Juliette. Juliette hoje bateu 21 milhões de seguidores no Instagram. Gente, 21 milhões. Vocês têm noção do que é Juliette? É um fenômeno, eu até li que as escolas de samba do carnaval do ano que vem, estão disputando pra ver quem vai fazer um enredo sobre a Juliette, quem vai contar a vida da Juliette na escola. Então, assim, Juliette é um fenômeno surreal, gente. Você gosta ou você não gosta, né? Quando eu falo da Juliette aqui, 99% dos comentários são apoiando a Ju, mas sempre tem gente que xinga muito, que fica com raiva desse favoritismo. Gente, não tem o que fazer. Juliette é um fenômeno. É o que eu falei, você gostando ou não, ela é um fenômeno. E aí, eu não sei se isso tá incomodando a Globo, essa coisa de já ganhou, sabe? De não ter emoção no programa. Porque realmente tá sem emoção, né, gente? Não vamos ser hipócritas. Tá sem emoção porque todo mundo sabe que Juliette já ganhou esse programa, galera. Só se a Ju, ela não ganha, gente, se ela fizer uma M daquelas gigantes, entendeu? Mas tem que ser uma coisa muito ruim pra Juliette não ganhar esse programa, gente. Porque até se ela cometer erros, o povo vai passar pano. Não adianta, ela já tá a favorita das favoritas. Então, não tem como a Juliette não ganhar esse programa. Fora que não tem nenhum outro participante que esteja ali à altura de brigar com a Juliette pra essa final que tem o carisma, né, que tenha conquistado. A gente fala muito da Camila, mas a Camila, não sei, eu vejo muito nos comentários, nos instantes de fofoca, muita gente fala, ai, preguiça da Camila, do João, do João, eu concordo, gente. Ó, tô com preguiça do João. Mas a Camila não acho que ela tem... Ela é muito incrível, mas ela não tem ainda essa coisa, esse carisma que a Juliette tem. E acho que a Camila seria a mais próxima ali pra brigar com a Juliette de prêmio. E mesmo esse próximo tá muito longe, gente. Então, não tem ninguém ali pra brigar com a Juliette pra essa final. E eu acho que isso talvez esteja incomodando o Boninho, que é o diretor do programa. Ih, gente, tá tendo obra essa hora, de noite. Sete e meia da noite, ó, vizinho. Vem falar da Juliette, colega. Solta a serra. A serra nem é rosa, só joguei. Eu acho que... Eu não sei se isso tá incomodando o Boninho, diretor do programa. Porque já vem sendo assuntos nas redes sociais que o Boninho não segue a Juliette. Ele segue todos os participantes dessa edição do Big Brother. E ele não segue a Juliette. Então, isso as pessoas já vêm falando. Ué, mas peraí, tem alguma coisa errada. Por que ele não segue a Ju? Será que ele não gosta da Ju? Né? Segue os outros, mas não segue a Ju. Então, é uma coisa que já vem alertando a galera, né? E aí, ontem, a Juliette tava fazendo um tutorial de maquiagem na Thaís, né? Que ia ter o paredão na Thaís. A Ju tava maquiando a Thaís, explicando como ela usa as maquiagens, porque a Ju é maquiadora, né? E aí, o Boninho vai, gente... Isso no 24 Horas, não passou na Globo, tá? O Boninho vira e fala pra ela, Juliette, você não é maquiadora. Você é participante do BBB. Ou seja, para de ficar dando aula de maquiagem aí, porque aqui dentro você é participante do BBB. Você não é maquiadora. Só que assim, gente, isso revoltou a internet. A Ju até taca a maquiagem longe e fala, tá bom, parei e tal. Só que assim, gente, revoltou por quê? Não tem cantores lá dentro? Quantas vezes Karol Conká cantou nas festas lá dentro? Rodolfo cantou batom de cereja nas festas. Pocah cantou nas festas. Fiuk, né? Os cantores cantaram. Eles não deixaram de ser cantores porque eles estão no BBB. Um exemplo também que a galera ressurgiu, né? O Pyong. Vocês lembram que o Pyong participou do BBB passado? O Pyong, ele é hipnólogo, né? Ele hipnotiza as pessoas. Gente, ele hipnotizou as pessoas dentro do BBB. Foi mais de uma hora que eles sentaram na sala do BBB e o Pyong hipnotizou todo mundo. Não falaram pro Pyong, ó, Pyong, você aqui não é hipnólogo. Você é só participante do BBB. Não falaram pro Fiuk, pro Rodolfo, pra Karol Conká, ó, aqui vocês são participantes do BBB. Vocês não são cantores. Então ninguém entendeu isso. Todo mundo falou, peraí, a Juliette tá maquiando a Thaís. Tá falando sobre a maquiagem e tal. E não pode, gente. Que história é essa? Não tem sentido, sabe? Até a Avon foi contra a Globo, a Avon, né, marca de maquiagem que patrocina o BBB. E falou, Ju, fica tranquila que aqui fora você vai dar um show de maquiagem, de aulas e tal. Então assim, foi muito sem noção, sabe? Foi muito horrível. Muita gente ficou revoltada com isso. Falar pra menina pra ela parar de dar aula de maquiagem, que ali ela não era maquiadora. Gente, a Juliette pode ser o que ela quiser. Ela é maquiadora, ela é participante do BBB, ela é advogada. E ela é o que ela quiser ser na vida, assim como todos nós. Então eu achei muita falta de respeito. A forma que foi falada, eu não posso jogar o vídeo aqui pra vocês. Vou ver se eu deixo lá nos stories da Arroba Dripaz. Mas a forma que o Boninho falou com a Juliette. Juliette, você não é maquiadora. Você é participante do BBB. Grosso, sabe? E aí isso, todo mundo tá achando que realmente a produção do programa, gente, tá com ranço da Juliette. Talvez por ela ser favorita. E já tá acabando aí com esse suspense de final. O povo também tá com medo da Globo manipular pra Juliette não ganhar. Mas, gente, eu acho que não tem como isso acontecer. Só se realmente a Juliette fizer uma Emmy muito grande, cair no conceito do público. E alguém crescer muito e brigar com a Juliette, que tem 20 dias pra acabar o programa. A gente acha impossível isso acontecer. Se a Globo manipular e a Juliette não ganhar, gente, eu acho que vai ser, vai parar o Brasil. Assim, realmente vai ser a maior revolta dos brasileiros. Porque, pra mim, não faz sentido. Mas muita gente tá preocupada com isso. Porque dá pra ver que o diretor do programa tá com raiva da Juliette, né? O que vocês acham de tudo isso, gente? Vocês concordam comigo? Que todo mundo continuou sendo cantor ali dentro, mesmo sendo participante do BBB. O Pyong hipnotizou pessoas, mesmo sendo participante do BBB. Então, assim, não faz muito sentido tudo isso, né? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!